Sinceramente né mano, eu já chego agora pra te atacar Independente se o beat virou, cê sabe que mesmo assim eu vou encaixar Até porque eu nem conheço esse mano, sinceramente eu já chego rimando E tá ligado que o bagulho é louco e aqui o freestyle é insano Pois, você tá ligado, vem comigo vagabundo que agora eu vou mostrando como eu faço Você tá ligado que eu vou fazendo agora esse freestyle com certeza eu intercalo Você é o Darwin, tá ligado mano que agora eu aniquilo Muda de Darwin, põe alvo e porque na minha mão cê é só um esquilo Cê não entendeu, só que cê sabe que agora o freestyle eu imploro Só que eu falei de esquilo, então na minha mão cê é pequeno, cê é o Teodoro Mano, sinceramente eu chego pra rimar e faço meu freestyle Porque você tá ligado que aqui tá da hora e eu tô até me sentindo em um baile Eita, e aí Darwin, qual que é a fita, falou que cê é o alvo e os skills, pá, tá ligado E aí, tu vai deixar essas ideias, e aí, DJ Augusto, fala pra mim Ok, ok Ok, ok Ok Uh, explosives, oh, Brandon Showing ó,ence über Lisbeth, aí Uh, everyone's Passer, time to make allowance, sim Chame de Alvison esquilo, cê tá ligado que você foi prepotente Podem me chamar de Simon mano, já que eu sou esquilo mais inteligente Eu vou te matando agora, cê tá ligado que agora você se contorna Falou que não me conhece e você se ferrou, hoje você me conhece da pior forma Porque eu vou te matar, cê tá ligado Que nessa batalha com Deus, agora eu chego e agora eu vou assistindo Fala que não me conhece, mano Prazer, eu sou o cara, aquele que é o seu assassino Te matando, degolando, meu mano Cê tá ligado, rap, você não tá demonstrando Quando eu pego no mic, tá ligado Meu mano, que na batalha agora eu vou pesquisando Cê fala que não me conhece Cê tá ligado, que do rap você é a escória Vou te bater e meu nome vai ficar marcado na história Eita, cara, eita Porra Nossa, mano Falou de assassinato e tudo mais Os bagulho pesadão aí, tá ligado, família Aí, a votação está aberta Número 1 pra quem gostou das rimas de Darwin Número 2 pra quem gostou das rimas de M.C.L. Assim como tá na tela É isso, um minuto de votação 72% a 27% Darwin 1 a 0, certo? Darwin, meu parceiro, tudo que vai Vota, tu terminou, começa Termina, é isso mesmo Tá certo, eu vou falar errado E aí Augusto Oliveira Dá o papo Dá o papo Dá o papo Dá o papo Ok, ok Tá vindo o papo Tá vindo o monstro, tá vindo o monstro Vamos lá Ok Cê fala que é a M.I.C.L. Cê tá ligado, cê não é repentista Cê é M.I.C.L. Eu sou Michelangelo Porque eu sou um artista renascentista Então calma Que na batalha, meu mano Tá ligado que agora eu nunca te finja Sou renascentista Porque cê tá ligado que eu sou tipo a Fênix Renasso da cinza Cê nunca que pega Sou Michelangelo E na batalha cê só quer o like Sou Michelangelo E é diferente Porque eu sempre represento nesse mic Então Tá ligado que nessa batalha Com certeza o Davi chegou mandando rima Agora que não finja Pode me chamar de Michelangelo Porque nessa batalha eu sou uma Tartaruga ninja Então Vou te batendo cê não vai pegar Rima agora Vou estraçalhar Quando eu pego Ando pistando E mando rima boa Eu vou demonstrar Sou Michelangelo Você é o Spinter Tá ligado Rima improvisada É Spinter Rato da quebrada Caralho Rato de quebrada Eu não deixava, Michelangelo Na boa Na boa mesmo, parça Que isso E aí, Didi Augusto Oliveira Cê vai soltar o beat Você falou que eu sou rata de quebrada Sinceramente vou dizer Eu não sou rata de quebrada Eu rouço a mente Com a minha rima Pode crer E cê tá ligado, né meu mano Que cê falou que é Tartaruga ninja Cê é sagaz Cê não é Tartaruga ninja Porque cê tá elento demais Cê falou até que O seu nome ia ficar Na minha história, mano Só que infelizmente Tem segundo Pode ter terceiro Não conta a vitória Até porque, né meu mano Quando eu faço rima Ela sabe que é com compromisso A Twitch vai ouvir suas rimas E vai ter até vergonha De transmitir isso Até porque cê falou Que eu não te conheço E que eu ia me arrepender Só que você não me conhece E esqueceu que rima Que eu também sei fazer Rima eu também sei fazer Tá ligado que a porrada come Se você não sabia Parceiro Vai no Youtube E pesquisa o meu nome Ai Cê é louco Ligou na cara Os vídeos da internet Tio, na moral E aí Augusto Oliveira Solta aquela enquete Para nós Vocês aí que vão votar Tá ligado Número 1 Pra quem gostou Das rimas do Darwin Número 2 Pra quem gostou Das rimas do M.T.L Cês querem Terceiro round Cês acham que acabou por aí Cês que vão decidir Que o público Que é terceiro Eles gostaram Da sua rima Tá ligado O bagulho desse Terceiro round Na casa Certo de trabalhar Com você Mario Sinceramente eu chego agora E cês sabe que eu não vou rebaixar Eles pediram o terceiro Porque eles querem ver você apanhar E sinceramente não é meu filho Cês sabe que eu sou perigosa Porque sinceramente Sua rima aqui Tá meio horrorosa Eu posso tá até sem ideia Mas mesmo assim eu te ganho Até porque eu vou rimando E aqui na minha mão Você não passa de um fã E tá ligado Não é truto Que eu vou desenvolvendo O seu freestyle é pequeno Enquanto o meu é terreno Terreno Eu errei a palavra Só que não tem problema Porque tudo que vai volta E eu volto E acabo com o seu sistema Fala que eu vou apanhar Tá ligado Mas a sua rima não é boa Eu posso apanhar Que eu ri um no final Porque na batalha Eu sou rockball boa Então Cê nunca aqui vai pegar Cê tá ligado Que eu rimo aqui no momento Cê fala que cê tá sem ideia Meu mano Tenho muito conhecimento Tá ligado Que eu vou te bater Que agora faça no styling Você não tem ideia Que é louca Na verdade eu não faço nada Eu sou MC Eu trabalho com a boca Eu tenho que falar O que eu penso Então Agora eu nunca carenço Quando eu pego no freestyle Mano O meu flow Agora eu diferenço Você até falou aqui Suave Eu chego na sessão Cê falou que cê trabalha com a boca Desculpa Eu uso a mente E o meu coração Até porque Né meu parceiro Um conselho Eu vou te dar Porque freestyle é muito mais Do que cê abrir a boca E só bostejar Trabalhar com o coração Tá ligado Que eu vou ter que falar Quando eu pego no freestyle Mano Cê tá ligado Que eu vou ter que falar Mas você fala De trabalhar com o coração E na batalha Você é um babaca Alice no País das Maravilhas Seu coração é de fé O céu me indilata Você até Quis citar aqui né mano O bagulho de Alice No País das Maravilhas Desculpa parceiro Cê bateu de frente com a Michele Já é o final da sua trilha Até porque Né meu truta Sinceramente Eu vou te dizer Chamo o chapeleiro maluco Que talvez assim Ele dê mais ideia Pra você Mas cê fala Do fim da minha trilha Aqui nesse adereço Na minha vida mano Todo fim é um novo recomeço Então Cê tem que entender Meu mano Que eu rimo aqui de verdade Eu nunca vou desistir Com toda a hipocrisia Da sociedade É isso mesmo família É nóis O beat acabou aí Um pouco antes do tempo Mas da hora que vocês Pegaram no gancho Tá ligado Fico feliz Que o bagulho foi até o final E vocês aí no chat Escutaram as rimas Independente se a última rima Teve beat ou não Vocês que vão decidir Quem mandou melhor Certo Augusto Oliveira Já abriu a enquete Número 1 Pra quem gostou das rimas Do Darwin Número 2 Quem gostou das rimas Do Michele Pode soltar o verbo Aí no chat É nóis parceiro De igual Aí Acabamos aqui Certo Logo o seguinte 60% A 40% Votação acirrada Porém Quem levou É o mano Darwin Certo É Michele Muito obrigado Satisfação Minha parceira Parabéns aí Ao MC Rimou muito Rimou muito Satisfação Batulha com o Tandes Fábio Tandes Música 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 Música